Irmão, o que você prefere? Uma coca geladinha ou uma água refrescante? Cara, nesse calor eu boto coca, né? Então pode levar, é sua. Amigo, amiga, o que você prefere? Uma coca refrescante ou uma água geladinha? Pode ser uma coca. Pode ser? Então é sua. Pode levar. Amigo, amigo, o que você prefere? Uma coca refrescante ou uma água geladinha? De graça? De graça. De graça. De graça, eu vou na água. Sério? Então é sua, cara. Mas eu tenho uma pergunta, porque eu já perguntei para outras pessoas, todo mundo escolheu a coca, no calor desse. Mas por que você preferiu a água ao invés da coca? Claro. Calvente. Andando o dia inteiro. A coisa não está fácil. Sério? Você está vindo de onde? Desculpa a pergunta. Bater pena, né? Vem caçando serviço. Sério? Você está desempregado, cara? Desempregado, está com facilidade aí. As coisas não estão muito boas, mas... Não, eu acredito que vai melhorar sim. Então você escolheu a água porque você não bebeu água hoje? É, o dia inteiro andando e se eu tomo uma coca desse para me continuar batendo perna, andando, vai ficar mais pesado, vai ficar mais pesado, vai ficar danado. É, entendo. Vai hidratar, né? Vai hidratar água. É verdade. Meu, é... Eu acredito que você deve ter uma história muito bacana, cara. E eu queria pedir, se não for te incomodar, se você pudesse me emprestar cinco minutos do seu tempo, cara. Se você não estiver com muita pressa. Coisa rápida. É coisa rápida. É corridaço. Não, eu prometo, meu. Rapidinho. E também, ó. Eu vou fazer uma promessa para você. Você não vai se arrepender se você me emprestar esse tempo. Meu tempo hoje está corrido. Muita coisa aí para fazer. Cara, vai ser bem rápido. Se você achar que eu estou te enrolando demais, você pode ir embora sem problema. Mas você não vai se arrepender. Pode confiar em mim, cara. Pode confiar. Pode ser? Pode. Só que aqui está muito sol. A gente pode sentar ali na sombra. Ele pode ser na calçada ali mesmo, só para sair daqui do sol? Vamos lá? Acho que aqui está melhor. Ele estava muito sol. Bom, vamos lá. Qual é o seu nome? Desculpa a pergunta. Pedro. Eu vi ali que você falou que está o dia inteiro batendo perna aí, né? Procurando um serviço. E quanto tempo você está desempregado, cara? Percai de uns seis, sete meses. E estou na situação aí de caçar emprego de novo, tentar voltar ao mercado de trabalho. Nossa, imagina. E você é casado? Sim, só moro eu e meu pai. Você e seu pai? E meu pai. Mas e sua mãe? Minha mãe faleceu, a gente era novo. Nossa, cara. Meus sentimentos. Obrigado. Você tinha quantos anos na época? Uns oito, nove anos. Quero que eu não vi. Nossa, como foi essa fase para você assim? Isso. Acho que é uma das piores dores, né? Fala que separação de pais é muito ruim, né? Mas é perder também. É a pior dele, né? Não é fácil, não. A gente sente falta de alguém para conversar, para pedir um conselho, uma orientação, direcionar. Não é fácil, não, cara. Não foi fácil, né? Na verdade. Eu imagino, cara. Hoje você e seu pai trabalha também? Como que é? Quem deram. Vocês? Sério? Vocês dois são desempregados? Nós dois. Meu pai passou uns problemas de saúde aí. Saúde? Desempregadação. Como assim ele tem? E eu estou aí para poder ajudar ele, o meu sustento também, esse tipo de coisa. E desculpa a pergunta, seu pai tem problema? Teve, teve problema de saúde, ficou um tempo internado. Nossa. Agora já está em casa, porém com muita dificuldade, medicamento e outras coisas. Aí a gente tem que tentar se virar, né, cara? Então, tipo assim, na sua casa é só você por você mesmo, assim, em questão financeira? Eu por eu e fé, cara. Para tentar mudar a situação, viver um dia de cada vez, sol quente, outras coisas. Todo dia, por exemplo, para tentar mudar a situação. Mas assim, como que você está fazendo assim? Você está desempregado, seu pai está doente. Provavelmente você deve ter algum custo de remédio com seu pai? Tem, a gente consegue alvo. De graça, nem tudo a gente consegue, tá? A gente vem para a rua para tentar correr atrás do emprego, tentar fazer um bico, alguma coisa. E viver um dia de cada vez, tá? Não sei se o que a gente conseguir de graça está bom, mas o que não conseguir tem que comprar. Se não comprar, a situação do cara só piora. Nossa, cara, eu vejo que você fala do seu pai, você até se emociona falando, né? O que o seu pai representa para você hoje? Muita coisa. Difícil falar, porque pai é um só, né? Eles falam que mãe é uma só, mas pai também é um só, cara. E meu pai, na situação que ele está, se eu perco ele, eu perco a estrutura, eu perco o chão que eu tenho. Porque, querendo ou não, além do meu sustento, ele que me motiva a vir, pô, me atrasa no emprego, né? Pantar de trabalho, mudar a situação que a gente está hoje. Difícil falar de pai. Hoje, toda a sua batalha, toda a sua luta é pelo seu pai, né? Certeza. Principal por ele. Olhando nos meus olhos, qual seria a sua palavra para o seu pai? O que você diria para ele? Olha só. Perdoa como ter sido o filho que você esperava quando foi novo e tentar recuperar o tempo que ele dá agora. Hoje você mora em casa própria? Qual os seus custos hoje? Aluguel, cara. Aluguel, eu estou com um aluguel atrapalho, no quarto meio. O locatário lá ainda é uma pessoa bacana, entende minhas passas também. Deixa a gente permanecer, mas não é como das passas, é muito chato. Gera um incômodo também, né? Cultural, né, cara? Caramba, caramba. Quarto mês de aluguel. Hoje, qual a sua maior dificuldade? Maior dificuldade? Não, condição. Não, condição. Tem um carro forte, tem um brilho. Se tiver um verbo, faz um porra atrás. Boa, mano. Parte daí. Eu me emocionei muito com a sua história. Está até meio sem rumo para continuar isso aqui. Mas eu queria te dizer... É Pedro o seu nome, né? Pedro. O que eu queria te dizer, Pedro, peço até para você não ficar bravo comigo, mas eu quero revelar o que está acontecendo aqui. E, na verdade, tudo isso daqui é um teste social que eu estou fazendo com você, cara. Teste? É um teste social. Eu estou o dia inteiro debaixo do sol aí. Você me falou que era cinco minutos. Cheguei que era um negócio importante. É um teste, cara. Mas deixa eu te explicar. Não é o que você está pensando. Eu não estou fazendo pegadinha jamais. Até te agradeço por compartilhar a sua história comigo. Você me conheceu agora, confiou em mim. A gente procura pessoas de bom coração para ajudar. E eu vi que você é um cara que procura honrar princípio, honrar pai. Enfim. E hoje eu tenho uma surpresa para você, cara. Não é a pegadinha. Eu tenho uma surpresa. Por você ter compartilhado a sua história comigo, eu preciso fazer algo por você. Preciso saber se você está pronto para ser surpreendido agora. O mundo de hoje, cara. A situação que eu estou hoje, nem sei se há um surpresa. Deixa eu te perguntar. Você acredita em milagre? Acredita que uma vida pode mudar de uma hora para outra? Certeza. As constancias mudam. Tem que acreditar nisso. Tem que ter fé nisso. Então, por que de continuar? Sim. Deixa eu te falar. Pedro, tudo é uma fase. Tudo tem um propósito. Tudo tem um porquê. Então, como eu disse, hoje eu vou te ajudar. Por você ter um bom coração, esse dinheiro aqui é para você. É brincadeira. Não é brincadeira. Não é pegadinha. Ah, agora eu estou com a cola. Pode ser de graça. Mas esse dinheiro é para você. Cara, esse dinheiro tem que ser para você. Encontrei a pessoa certa hoje. Estou falando sério. Pega. É seu. Pode pegar. E a minha equipe trabalha procurando pessoas assim como você, cara. Meu, você merece. Você não poderia entregar para outra pessoa, cara. Você é um cara batalhador. Calma, cara. Se não for te incomodar, eu queria saber o que você pretende fazer com esse dinheiro. Vamos fazer o seguinte, Pedro. Conhecendo a sua história, eu não posso fazer menos do que isso, cara. Eu acho que isso é tudo. Bom. Conhecendo a sua história, eu e minha equipe trabalha com muita parceria. A gente tem aqui parceria com o supermercado, enfim. E hoje, como eu disse, isso é pouco. E eu quero fazer mais por você. Use esse dinheiro para acertar o aluguel, para comprar alguma coisa para você e para o seu pai. Mas o tratamento do seu pai, todos os custos com remédio e eu com parceria com farmácia. A gente vai te ajudar com todo o custo que você tiver. Sem nada? Nada. Sem arco, nada. Use esse dinheiro para outra coisa. A minha ideia era só entregar o dinheiro. Mas, cara, eu não posso fazer só isso por você. Agora mesmo eu vou entrar em contato com os nossos parceiros de farmácia. O que você precisar de medicamento, me passe. Eu quero pegar seu contato, eu quero prestar todo o suporte possível para você. Você merece, irmão. E você falou que seu sonho, na verdade, era conseguir um emprego para, com emprego, você correr atrás das coisas. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer o seguinte? Terminando aqui, eu vou entrar em contato com os nossos parceiros e eu vou conseguir uma vaga de emprego para você, cara. Isso eu te garanto. Eu posso te dar certeza. É por isso que eu te perguntei se você acredita em um milagre que uma vida pode mudar da noite por dia. Você admissou o que ele está tentando passar a emprego e desistiu. Agora, no dia, eu consigo sempre me cumprir. Chegou a sua hora, irmão. Tudo é uma fase, cara. Você foi guerreiro, foi testado. E a partir de hoje, tudo que você conquistar é mérito seu, irmão. Isso. Pedro, eu desejo todo o sucesso do mundo para você, cara. De verdade. Eu quero o seu contato. A gente vai prestar todo o apoio. Eu quero conhecer seu pai. E a gente vai ajudar em tudo que você precisar, tá bom? Dá para perceber que sua ficha ainda não caiu muito. Mas, meu, pode acreditar. Tudo isso é real e é para você, cara. Você merece. Imagina, cara. Não precisa me agradecer, não. Não precisa me agradecer, não precisa me agradecer. Não precisa me agradecer.